Aí o Bailão da Rosa aqui no CTG fazendo sucesso! E aí o Bailão da Rosa aqui no CTG fazendo sucesso no CTG fazendo sucesso no CTG fazendo sucesso no CTG fazendo sucesso! E aí o Bailão da Rosa aqui no CTG fazendo sucesso no CTG fazendo sucesso no CTG fazendo sucesso! E aí o Bailão da Rosa aqui no CTG fazendo sucesso no CTG fazendo sucesso! Segunda-feira, cantor e clare no dia Tapa do rejogaria, chapéu e pala Com o rei, vai cá Pra mim, ouvindo nossas balas esmaiosas Com paixinha, corosa, meu caralho, vai fazer Jamais esqueço, mas não pronto Eu sou que a sua mulher me abriu Eu juro e patro, mas vale, vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale